Por que estou aqui? Pra onde devo ir? Que propósito a vida tem? E as respostas de onde vem? Olho a minha volta Estou no centro do mundo E as pessoas vêm e vão Pra onde irão? Sei que há um consolador Que pode me responder E tocar no coração Mostrando Chamando Dizendo Busco então Mostrando Chamando Dizendo Música Será que existe o Fim Eu continuarei Até É encontrar O lugar Sei que há um consolador Que pode me responder E tocar E tocar no coração Mostrando Chamando Dizendo Busco então Mostrando Chamando Chamando Dizendo Busco então Música 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 Sei que há um consolador Que pode me responder Que pode me responder Música 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 A CIDADE NO BRASIL